Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser sobre o que? Mais um vídeo falando sobre Halloween. Esse é o segundo vídeo falando sobre Halloween esse ano, né? Porque ano que vem eu quero evoluir nas maquiagens, fazer mais maquiagem Halloween, entrar mais no tema, né? Porque eu entrei muito tarde. E essa já é a segunda e eu quero tentar fazer mais uma até o dia 31, né? Porque depois que eu passar o dia 31, acabou Halloween e acabou tudo, né? Então hoje eu vou tentar fazer com vocês a maquiagem de caveira. Mas aquela caveira bonita, com glitter na boca, eu peguei várias inspirações, eu vou tentar fazer do meu jeito e hoje eu vou dar o meu máximo. Da última vez eu dei o meu máximo também, vou deixar o link aqui pra vocês verem o vídeo passado, né? Sobre Halloween. E assim, eu vou dar o meu máximo agora de vez. Eu quero dar muita diferença, assim, porque a outra eu tentei dar uma mudada, não ficar tão parecendo a maquiagem comum, mas eu ainda achei que não ficou tão Halloween, entendeu? Mas é isso. Vou fazer hoje aqui com vocês a maquiagem de caveira e eu espero que vocês gostem. Se você gostou, curte aqui pra mim, comenta ideias de vídeos, sugestões, que eu preciso muito da sua ajuda, saber o que você quer. O seu feedback é muito importante pra mim. Então é isso, vamos começar. E me segue nas redes sociais que tá tudo aqui na descrição, todos os links. E lá no Instagram vai ter challenge dessa make, tá? Então vai lá e me segue. Então é isso, vamos começar. Antes da gente começar, não esquece de deixar sua curtida, seu comentário e se inscrever no canal, porque sempre tem vídeo aqui no canal, toda terça, quinta e sábado, tá? E compartilha o canal com todo mundo também, pra todo mundo se inscrever, que nesse canal maravilhoso tem conteúdo pra todo mundo. Então chega de enrolação e vamos começar. Bom, gente, então, eu já fiz a minha pré-maquiagem, né, que é hidratar a pele, limpar, bonitinho, tudo certinho, hidratar. E aí, o que que acontece? Eu vou fazer a minha pele normal, tipo, passar o primer, a base, o corretivo. Vou fazer toda a base, deixar tipo uma tela branca, né, assim, pra gente poder começar a fazer as artes, desenhos e etc. Então eu vou fazer aqui bem rapidinho e já volto pra gente começar a inventar moda. Pronto, gente, passei a base e agora eu vou fazer uma sobrancelha preta, meu amor. Vou usar esse último tonzinho aqui do quartetinho de sobrancelha e vou fazer uma sobrancelha preta que hoje eu quero mudança. Eu não quero nada parecendo que tá normal, eu quero que as pessoas percebam que é uma maquiagem de Halloween. E hoje vai dar certo. Sobrancelha carvão que vocês querem, então toma. Olha essa sobrancelha. Passei preto mesmo, achei pretona, bem falsa mesmo, pintei toda. E aí, se a gente falar com vocês, coloquei esse top faixa pra poder fazer algumas coisas aqui, desenhar tipo assim, sei lá, mas vou dar um jeito. E agora eu vou tentar fazer o contorno. Eu tô pensando em fazer com esse aqui que ele é líquido. Que aí eu acho que eu vou conseguir desenhar melhor assim, tipo assim, sabe? Enfim, gente, eu vou fazendo, não sei nada, mas vai dar certo. Gente, fiz aqui de um lado e é claramente uma coisa certa. Eu não sei fazer maquiagem artística, gente. Isso aqui não é dúvida pra mais ninguém, né? Tipo, um lado fica diferente do outro, assim. Cara. Gente. Oh, meu Deus, me ajuda. Agora é saber se ficou igual dos dois lados, né? Oh, gente, por que eu sou assim? Oh, Deus, por que não me deixas o talento de ser uma maquiadora artística profissional maravilhosa? Agora eu vou esfumando, que eu ainda vou matificar a pele pra ir fazendo contorno com os produtos em pó também. Aí eu vou esfumar um pouquinho assim. Oh, gente, tem que ficar bonito. Aí esse pincel tá muito grande, peraí. Olha. Eu acho que esse aqui vai ficar melhor pra esfumar. E também não pode ficar esse risco, né, gente? Esse trem aqui tá muito feio, riscado. Vai melhorar. Pelo menos eu espero que melhore, né? Dei uma esfumadinha pra vocês verem. E agora eu vou passar o pó translúcido aqui abaixo dos olhos. Vou fazer a sombra, que vai ser coisa básica. Meu foco vai ser mais o resto do rosto mesmo, né? E aí depois eu vou vir fazendo o resto dos contornos com produto em pó. Pó compacto, contorno em pó, essas coisas. Mas, gente, eu tô com fé que hoje vai ficar bom. Eu espero que fique bom. Acabei de finalizar aqui os olhos. Eu não vou colocar cílios hoje, por causa que eu fiz o last lift. Até me atrapalhar um pouco de fazer delineado e tal, colocar brilho. Por causa que ele tá bem grudado assim na pálpebra. Então não vai dar pra colocar cílios. E aí eu fiz assim, esfumei um pretinho embaixo, iluminei aqui, abaixo da sobrancelha. E agora vamos real pra... Hum, meu Deus do céu. Vamos real pra pele. Vou passar um pó compacto aqui. E já vamos partir pros contornos. Pronto, já matifiquei toda a pele. Deu até uma sumida aqui nesse contorno. Olha pra vocês verem. E agora, contornei a testa aqui também. O nariz não vai ter contorno. Porque vai ter tipo um desenho assim que eu vou tentar fazer. Gente, eu não sei se vai rolar. Mas enfim, eu vou tentar. E aí também, eu esqueci de fazer. Mas eu vou fazer tipo um sombreado marrom assim, sabe? E aí agora, vou tentar fazer a sombra aqui toda desse contorno aqui. E eu espero que dê certo, gente. E tá na mão de Deus. Olha só pra vocês verem como tá ficando. Já fiz o olho, a sobrancelha. Fiz esse sombreado aqui assim, no nariz, né? E agora é o desenho, gente. É tipo um desenho assim, assim, assim. Gente, eu vou tentar aqui e já volto. Porque essa aqui vai exigir muita concentração. Porque eu não sei fazer essas coisas. Eu tô sozinha. Então eu vou ter que dar meu jeito. Mas vai dar certo. Gente, eu preciso confessar que eu estou chocada. Terminei o nariz. Eu pensei que ia ser a parte mais difícil. Pra mim foi a mais fácil. Mano. Amém, Jesus. Obrigada. E agora, vou fazer esse contorno aqui da bochecha, assim, e tal. E é isso. Muita concentração e calma nessa hora. Que eu quero que esse contorno fique bem... Entendeu? Assim. E olha como tá ficando. Tem que ficar marcado, porém tem que ficar mais esfumado. Agora eu vou só esfumando até eu achar que tá bom. E é isso. Esfumar aqui até amanhã, né, gente? Vamos embora ver. Pronto, gente. Esse foi o máximo que eu consegui esfumar. E eu achei que ficou até bom. E agora, gente, eu vou, tipo, esfumar aqui essa parte do colo. Que eu quero colocar, tipo, o iluminador e tal. E depois que eu terminar de esfumar, fazer as marcações daqui. Vou colocar uma bruma, iluminar a pele inteira. E por último, fazer a boca. Gente, a boca é o que tá mais me, sabe? Me deixando louca. Mas é isso. Então vamos lá. Gente, eu fiz aqui o contorno do colo. E tá mais parecendo que eu não tomei banho, né? Que eu tô suja. Mas, enfim, vou colocar uma bruma aqui. Tacar iluminador no rosto e tudo. E se embora. Então, gente. Eu acho que eu estou brilhando um pouco. Olha isso. Tô brilhando aqui toda. Aqui no rosto. Eu tô brilhando. Brilhar é minha essência. Eu amo brilho. E agora, pra finalizar, eu vou fazer só a boca. E eu não vou falar nada. Porque senão pode atrapalhar, estragar e tal. Mas eu vou mostrando pra vocês. E agora, pra finalizar tudo, é só a boca. Gente, a boca eu acho que vai dar um chã. E assim, mas eu gostei, gente. O que vocês acharam? Adorei. E vamos pra parte mais difícil dessa maquiagem, na minha opinião. Que é a boca. A primeira coisa que eu fiz foi aplicar essa sombra líquida prata por toda a boca. Logo em seguida, eu peguei esse lápis de olho e fiz dois risquinhos dos lados. E logo em seguida, com o mesmo lápis, eu fiz risquinhos na vertical. Eu confesso que nessa parte, eu recomendo mais delineador. Mas só depois que eu fui perceber isso. Fiz os risquinhos, né? Na vertical. E logo em seguida, eu peguei um pincelzinho pra esfumar todos esses risquinhos. Na parte de cima, né? Da boca. De cima e de baixo. Depois de esfumar todos esses risquinhos, eu vim retocando com o delineador. Que eu achei bem melhor. E essa sou eu dando close, achando que eu arrasei. Depois eu passei um pouquinho mais de sombra líquida, né? No meio dos risquinhos. E esse foi o resultado da make. Fui lá, retoquei os contornos também. Dei um close bem garota, caveira. Então, gente. Foi essa a maquiagem. Depois eu vim, coloquei os acessórios, brinco, colar. E fui dar close lá no meu Instagram. Que se você não viu, vai lá ver que já tá lá no Instagram. Agora sim, finalmente finalizei. Gente do céu, eu dei o meu máximo. Esse foi o máximo que eu consegui, né? Espero que nas próximas fiquem melhor. Mas assim, eu sabia que essa boca ia me dar trabalho. Mas eu não imaginava que era tanto trabalho. Meu Deus, só fiquei um tempão aqui. Só tentando fazer essa boca. Mas enfim, pelo menos saiu. E com essa make aqui, eu fiz um videozinho lá pro meu Instagram. E provavelmente ele já saiu, né? No dia anterior. Que eu vou postar aí amanhã. Eu tô gravando na terça. Eu vou postar na quarta. E o vídeo do canal na quinta. Então, se você não viu, corre lá e vê. Me dá um biscoitinho. Porque deu muito trabalho. E curte o vídeo também. Comenta aqui. Se inscreve no canal. E compartilha com todo mundo. Que nesse canal maravilhoso tem conteúdo pra todo mundo. Então, foi isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.